Me Ligou De Madrugada Disse que tá com saudade É igu, igu, igu É calvardia É sacanagem E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Alô, simplifico, me sente E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Mas vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas O Gituca Valor Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão ou no safá Quando quiser me usar Alô, bebê do CD Segura, tico, som Alô, tico, som Alô, tico, som Alô, tico, som Me pede pra fazer Eu vou, eu vou te amar Golares de alvo, safadão Igo Igo, igu, 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 igu Ela me falou que quer rave e bebida Que vai lá com a pica Na brisa, na brisa Eu falei beber e tomou uma galinha Que hoje tem de ver se a tita Seja o tita, bim, 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 bim A novinha me chamou O camarote Vê se pode Vê se pode As meninas vão jogando Em cima do camarote Vê se pode E com DJ Felipe Gasparoneira Você não tem de amar Vê se pode Vê se pode As boizinhas vão jogando Em cima do camarote Vê se pode Vê se pode As meninas vão jogando Em cima do camarote Boca do bim Vai lá pegando Olha o suí Marreira quando o seu esereto Já vou até o cadastro Ela me falou que quer rave e bebida Cavalata pica Na brisa, na brisa Eu falei beber e tomou uma galinha Que hoje tem de ver se a tita Seja o tita, bim, bim, bim Ela me falou que quer rave e bebida Cavalata pica Na brisa, na brisa Eu falei beber e tomou uma galinha Que hoje tem de ver se a tita Seja o tita, bim, bim, bim Hoje é no Rio Que acontece a festa Ela me chamou de canto Petorrico, camarote Vê se pode Vê se pode As meninas vão jogando Vê se pode Vê se pode As meninas tão jogando E se pá no camarote Vê se pode Vê se pode E as vozinhas vão jogando E se pá no camarote Vê se pode Vê se pode Bota no suí Atualizou de novo Vai safadão Vai safadão Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas Descendo 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 Vai no chão novinha 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 Vai no chão novinha Eita burra Eu disse Vai no chão novinha 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 Vai no chão novinha 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 Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda 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 pra trás Vai, vai Atualizou de novo Em nome de Skow Igor, Igor, Igor Amém uma cerveja do Brasil Skow É a senhora Sinibars G.R.C.D.S Alô Netinho Marcau na gona Pris a Nete Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas descendo Descendo, descendo No chão novinha, 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 vai No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga, 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 joga pra trás, pra trás, vai, vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, vai, vai, vai Joga a bunda pra trás, vai, vai, vai Em nome de casa do celular, é barato e sempre será Meu patrão dá lá pra cima, pra cima Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora minha mente passa porra de repente, imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá por do malvadão, uuuh Ela manda beijo, mascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, meu coração, uuuh Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular tava com papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar, tô sem merca a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente ainda tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia, eu tô do a cem por cento Viajei com ela, fumando um balão, me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Nas mixagens, tentei, vim, fiquem as paru Vá por vá por na direção, vucu, vucu no cibicão Uuuuh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Com tudo respeito, alguém no marimundo te mordeu, essa bunda de fermento Na hora a minha mente fez o puta que pariu, que maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá por do malvadão Uuuuh, ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Uuuuh, ela diz que tesão tem crime E que meu gosto não me define E vou botar na brusa de time Com corte, malo, bigode, fine Coitaria pro teu caminhão Tripe de cansa do Cesarão Vá por vá por do malvadão Uuuuh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bosta passagem que meu moço não aguenta Usa calçadão Se bosta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bosta passagem que meu moço não aguenta Usa calçadão Se bosta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta 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 Meu coração se apaixonou Por alguém que sabe E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Bota, mozão, que eu tô viciado Na taquicada do teu rebolado Que a mozinha safada Deu chá de cama veitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chão veitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chão veitado E toma, toma, rapo, rapo Dentro do seu quarto, toma, toma, rapo, rapo E toma, toma, rapo, rapo Fumaça, eu vou gastar a fumaça toda agora Brota na minha casa, eu vou te dar o chão veitado E toma, toma, rapo, rapo Deu chão veitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chão veitado E toma, toma, rapo, rapo R.B.7 CD Sente a pressão Meu coração se afaixou E por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Bota a posão que eu tô viciado Na taquicada do teu é bolado E a voz e o safado Deu chá de cama peitado Brota na minha casa eu vou te dar o chá de idade Brota na minha casa eu vou te dar o chá de idade Toma, 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 vai pro papo Tem tudo no seu quarto, toma, toma, vai pro papo Chama do chulinho Fala o Neto, fala o Neto Toma recolado, toma, toma, vai pro papo Se fica fechado, toma, toma, vai pro papo Toma recolado, toma, 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 toma Brota na minha casa eu vou te dar o chá de idade Brota na minha casa eu vou te dar o chá de idade Toma, toma, vai pro papo Tem tudo no seu quarto, toma, toma, vai pro papo Tem tudo no meu quarto, toma, toma, vai pro papo Toma recolado, toma, toma, vai pro papo Olha a pegada, olha o swing do papai Bora meu bim, disque Aí Pra quem, pra quem, pra quem Que eu fui abrir o azul dela do rolê Que eu fui abrir o azul dela do rolê Br towxel Projeito, colgada, fundo, não vale nada Helena, конечно, só chamada, jejada Você na rua, eu em casa Aquela cara, a cana, nada não é a melhor Hoje a gente larga Que garagã não passa, noite acordada na cama pelada Esperando pra esfregar a rama Que garagã não passa, noite acordada na cama pelada Esperando pra esfregar a rama Siga o Instagram, as mais tocadas, né que sempre? Paraxina CD, lá me chorou, distribuidão da Suíça Pedro, Pedro Pedras, meu bigodinho Rodas Alô meu parceiro, jude, desce meu sócio estarado Pra que, pra que, pra que? Eu fui abrir o mar de terra no rosto, eu fui abrir o de rádio, morreu Pega o rosto, eu fui abrir o mar de terra no rosto, eu fui abrir o mar de terra Esperando pra esfregar a rama Que garagã não passa, noite acordada na cama pelada Esperando pra esfregar a rama Galera de São Luís, o Maranhão Tá? Tchau! Ultra promoções Pra Rafael de Lima Pra Fofó Eu me apaixonei pela mulher certa que gosta de putaria Que gosta de o que não presta A sociedade Tá mal acostumado Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer Já uma mulher certa que tem a mim Porque aqui não vale nada Depois Mighty créer Veja o meu parceiro Úlights Na boca aqui euο Porque já, quando, 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 quando Avoid Em tuaaj Iya Só tua Que voz Prozent Não vale nada Te reconciliation Quade 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 Alexis Chope Finha Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta de putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem moleque e quer algo mais a minha soga Nossa impressão, velho! Sabendo do safá, tem que respeitar Alô, René, salve! Estoura nóis pra sucesso, rapá! Renan-se impressão, bebê! O som de foca no seu parelhão Contato para show 83 9 98 26 05 05 Oi, bebê! Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível de esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar Atuar sentado no meu colo devagar Dancendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Atuar sentado no meu colo devagar Atuar sentado no meu colo devagar Atuar sentado no meu colo devagar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar permanece Estudar no meu colo devagar ÉAH ÉAH Caramba ÉAH Oi, jabê, quem diz como cê tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de quando você Pra ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível de esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Impossível de esquecer Almeja o som Galopas, 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 galopas Galopas, galopas, galopas Mais um, não para não, vai? É namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contas é... E galera é essa, bebê? E galera é essa, bebê? É namorar comigo, tá de palhaçada É namorar comigo, tá de palhaçada O que é casamento, mas eu quero é cachorrada Bora menina, bora menina, é isso, bora É só botada, nas cachorras, botar atrás Nas safadinha, só furious Foda-se, 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 foda- É pra tocar no parede, eu falo M.C. Odinho, Bárbara Labris, Dão Ventura, Alô, Tela Cedês E pra ser comissada ela faz coisas absurdas E pra ser comissada ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a mão, balança o peito Joga a mão, balança o peito, joga a mão, balança o peito Balança o peito, joga a mão, balança o peito E seu cabelo não bate na ponta Minha mão bate Ela bate e bate É pra tocar no parede, bate, bate Minha mão bate, bate Bate da nada Que saliu maluco esse E no Unicórcio adulto Diamante, rangerim Marendão de tsunami Tem que ser daquele jeito, filho de tsunami Pra menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, tá pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, assista.com, bate ou não? Minha mão bate, bate, a minha mão bate E pra ser comissada ela faz coisas absurdas Pra ser comissada ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda O peito, joga a bunda Balança o peito Balança o peito, balança o peito Balança o peito, se seu cabelo não bate na bunda A minha mão bate Igo, 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 Igo Minha mão bate, bate, a minha mão bate Bate, 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 minha mão bate Olha aqui, bate, bate, a minha mão bate Nosso amigo, baby, na Holanda Tá no favor, bota a pãe, bota a pãe, bota a pãe, bota a pãe, bota a pãe Toma Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar amizade E o som de bola quando eu ligo o paredão, bota a mão no gel Eu quero ver as meninas na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar amizade E o som de bola Bota a mão no chão, eu quero ver as meninas na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Eu que que eu sei Vou sentando de novo, eu que que eu sei Vai safadão Vou sentando de novo, eu que que eu sei É que eu tô com saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar amizade E o som de bola quando eu ligo o paredão, bota a mão no gel Eu quero ver as meninas na frente do paredão É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar amizade Quando eu ligo o paredão, bota a mão no gel Eu quero ver as meninas na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Eu tô com saudade, eu tô com saudade Você tá no dinheiro, eu tô com saudade Você tá no dinheiro, eu que que eu sei Bora, bugirão, cavaco Você tá no dinheiro, eu que que eu sei Você tá no dinheiro, eu que que eu sei Isso, e ganha esse, hein Abre aí, esporte.net Eu tentei te esquecer, fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Seu beijo, seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Olha que sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném 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 É o Renanzinho Eu tentei te esquecer, fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Seu beijo, seu corpo Seu beijo, seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Olha que sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Renanzinho Alô, Jeff, você não tá entendendo é nada E chora que é sucesso, papai Vai, menos impressão, bebê Contato para a show 83-998-26-05-05 Meu nome é Douglas Bacana, vai É pra tocar o barulho É pra tocar o barulho Ô gente, é Tá me chamando o WhatsApp Tá querendo o simbolo Não, tá doida Porque vai Não, doidinha Pra ver show Então, de novo Minha posição Que vai querer Agora eu quero ver Agora eu quero ver Vai, vai Se volta de quadrinho Da papinha no vomô Se volta de quadrinho Da papinha no vomô Cutu, 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 cutu Cutu, 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 cutu Cutu, 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 cutu Se volta de quadrinho Da papinha no vomô Se volta de quadrinho Da papinha no vomô Cutu, 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 cutu Cutu, 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 cutu Cutu, 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 cutu Cutu, 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 cutu Isso aqui vai pro grupo Joanei, será lá? Vai Alô, Ivan, vem os acessórios, Ivan Me chamou no alto, sapacaré no símbolo Ela tá doida pra quem tá doidinha pra mexer Então me diz novinha posição que vai querer Que empina Gustavo Camilo Vai, Gustavo Camilo Se volta de quadrinha Da papinha no vomô Se volta de quadrinho Da papinha no vomô Político, Felipe Gasparou, você não vai ficar parado Ei, meu senhor, então Anderson Guerra também, Darlison 12 de outubro Os esticados oficial de Dobrar, todo mundo, todo mundo Alô, meu parceiro, o Pedro Peitosa O Pedro Desaporte Os mais jogados de ciência Respeita a energia de você, viu? Sucesso Jorge Henrique Rodrigo Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estagada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai ver de água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo prato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando E vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu umbigo Eu vou falar, tô indo O cara pede sem roubo Eu faço rindo Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estagada Vou chamar ela E pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai ver de água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando E vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu umbigo E vai lá em casa E bebe umas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo Do meu umbigo Eu vou falar, tô indo O cara pede sem roubo Eu faço rindo Eita, repertório diferente, meu filho Sérgio nas esticado Hoje eu olhei pra você E vi a peça O gozo, a giga, a luz, o som A festa É para o corte de seta Aponta, aponta a mesa É para o inteiro de marrom completo Aponta pela mesa Eu só passo torto em cena Eu vou dormir já me tomando O cara pede a sua receita Tá com a carinha de apaixonada Eu vou falar, não me diga nada Me diga nada Me diga nada Me diga nada Então não me diga nada Eu sou o ego Você me diga nada Te diga nada Me diga nada Eu sou o ego Eu sou o ego Meu sonho feliz era deitar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda peça inimiga do cuidado e hoje eu quero Amanhã te quero, posso esperar Hoje eu tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei Eu penso hoje por seu santo me guardar E serei a moeda do desejo pra você me dar um beijo E se embalar Eu sou um feliz, era deitar e já caí no mar O meu sonho feliz, era deitar e já caí no mar Eu sou um feliz, era deitar e já caí no mar Eu sou um feliz, era deitar e já caí no mar Andrade Downloads Ai meu Deus! Júpia Alimentos! Pensou em energia solar? Pensou em energia um gringo? Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Eu sou um feliz, era deitar e já caí no mar Eu esqueci E fui no supermercado comprar um beijante O meu acabou Material de limpeza Alô Figueiredo Gel Alô Figueiredo Gel Eu sou um feliz, era deitar e já caí no mar Eu sou um feliz, era deitar e já caí no mar Eu esqueci Fui no supermercado comprar um beijante O meu acabou O material de limpeza limpa, a sangueira não me falou Vai! 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 Voz praיק Que tá com nós é Master Tribe O menorbe livre do Brasil predictions Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz E pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone e de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Você tem a fodona Se a jornada esticar Alô, Dmitri Moreno, meu jogado O melhor de Recife E tá aproveitando a vida Os nossos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone e de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Alô, André Daulose É dele, gravações Sempre grava, sempre grava É, tudo cede Você é o melhor repertório do Brasil Já falei Será que eu tenho que repetir? Essa jornada é muito legal Pra sair do chão Vai, Dmitri Repara Isso é pegada de vaqueiro Paulinho de Puga Olha, fez militar Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a danada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a danada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando Tá rapido Chega pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Nada de olhar pra mim Tá chapada de cachaça Eu gosto de pescar Sei que eu faço gostoso Vamos ali pra mim Um, dois, três, vai Desce, desce, desce Toda onde eu estou Agora está aí Você é meu pão Desce, desce, desce a noite Toda onde eu estou Agora está aí Você é meu pão Só quem dá o feliz Nas mensagens de dia Felipe Gaspar Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a danada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a danada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão No paredão Ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim Assim que começa a ver Eu gosto de pescar Sei que eu faço gostoso Vamos ali pra me olhar Se você está me fazer Desce, desce, desce Toda onde eu sou sua glória Está aí Você é meu pão Ela desce, desce Dessa noite toda Toda onde eu sou sua glória É meu pão Oi Isso é pegada de vaqueiro Alô, Salsinho Olha que eu cheguei no piseiro Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Cheguei no piseiro A vinte e a danada No paredão Ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Sai do chão Vai Para de olhar pra mim Assim que começa a ver Eu gosto de pescar Sei que eu faço gostoso Uma linda maravilhosa Vai Desce, desce, desce a noite toda Ela desce, desce, desce a noite toda Em nome de S.S. Essa pegada de vaqueiro Essa pegada de vaqueiro Voltando a roubador Fala aí o carro Lousão E pessoal Toma a ti Asga papada Para que eu cheguei no piseiro Beijo minha namorada Ela indo até o chão E a galera animada Arrumbe cheio de longe Ela rebola do botão Sai daí novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro Beijo minha namorada Ela indo até o chão E a galera tá animada Arrumbe cheio de longe Ela rebola do botão Sai daí novinha Deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz o vídeo Tira pra tudo Sua negócio De mim Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Tira aí Tira pra amanhã E aí Eu não vou falar É tua questão O povo vim Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero a atenção O povo vim Mostrando o meu dom Olha que eu cheguei no piseiro Beijo minha namorada Ela indo até o chão E a galera animada Arrumbe cheio de longe Ela rebola do botão Sai daí novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro Beijo minha namorada Ela indo até o chão Galera animada A bicha de longe Ela rebola no botão Sai daí pepinha Deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz o vídeo Tira pra tudo Sua negócio De mim Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Eu tô descendo sim Eu não vou falar Quero a atenção O povo vim Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero a atenção O povo vim Mostrando o meu dom Confio mostrar W.A. Montagis Tem que respeitar Pareiro de sunão Misturou meu filho Renas impressão O som que toca No seu pareidão Felipe na cegla E aí Tô falando pra geral Porque eu vivo assim Ai Tu que paga meu boleto Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós fãs até tá liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Olha como eu tô preocupado Ai 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 Vai matar papai Chorou meu bem Ei Tô falando pra geral Porque eu vivo assim Ai Tu que paga meus boleto Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós fãs até tá liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito Alô Olha como eu tô preocupado Olha o visão Vai Chorou Ai 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 Vai matar papai O show O show Dos paredores Hein Tô falando pra geral Porque eu vivo assim Tu que paga meus boleto Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós fãs até tá liso Mas nós sabemos Não gosta da minha cara Do meu jeito Olha como eu tô preocupado Porta do pijão A sensação chega Chega Ah Bora Chega Parece que cê sente cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí quem traz seu nome Na tela do celular Tô perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Sabe onde minha saudade aperta Na palavra que acerta quando E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Espaço e moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Vale a pena, vale a cama O que é um arranhão, meu filho, pra quem já tá O que é um arranhão pra quem já tá Vai, prepara o celular Vamos parar na pose Vamos dar o close Vem com a aventura Trava na pose Chama-los, não dá um close Ô que menina louca, menina levada No meio da rave só jogando a raba Trava, 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 trava Trava, trava, trava... Agora se prepara, todo mundo pra fazer o close! Se prepara! Vem comigo! Um, dois, três, vai! Trava na close Chama no zoom, dá um close Trava, 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 trava Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close yolk Chama no zoom, dá um close Isso é o deboche, menino! É uma aventura ao vivo! Bota o paredão pra tremer Corretonha do gado, é quarto de estúdio rapaz Que menina louca, menina levada No meio da r repe, ela só jogando a raba Que menina louca, menina levada No meio da r repe, só jogando a raba Trava, 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 trava Trava na Rose Chama-los um da um cross DJ, Felipe e Gasparuto Vamos no aquecimento Tudo certinho Solta o ponto Solta o ponto Solta o ponto Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor Da boca que falou, te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, felizmente, não rindo Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Bora minha banda Toca pra mim Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso, eu e você Nesse caso, eu e você somos a prova viva Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que você ligue o foda-se, você segue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Aqui, sua festa é garantida Vai cantar! 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 Head up and down, left and right, so left and right Nas mixagens, e de novo, e fica e gás para o corpo Vai Julio, eu reavozio na cachoeira meu patrão O bravo, os paredão, lá que você deu Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a rato Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a rato Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada essa janela Para de olhar pra mim, assim se começa a ver até o fim O que eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho, com uma linda brilhante Você sabe que eu sou, 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 sou a noite toda Hoje eu sou sua garota, é isso Ei Julio, eu sou, 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 sou a noite toda Hoje eu sou sua garota, é isso Ei Julio, eu sou, aquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho, o grau dos paredão Simbora macio, sensação Pra mão do mil Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, tá chapada Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a rato Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a rato Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada essa janela Para de olhar pra mim assim, se começar vai dar o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Numa rica, na biela, no escuro Você sabe pra ver Desculpa, 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 a noite toda Hoje eu sou sua garota, é isso É meu pai Desculpa, desculpa, a noite toda Hoje eu sou sua garota, é isso É meu pai Vai Julio, vai Julio É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do bravo dos paredão É o macinho sensação Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar Vai com o DJ Felipe Gasparotto Você não fica porra Vai começar, vai começar, vai começar Vai com o DJ Felipe Gasparotto Vai com o DJ Felipe Gasparotto Vai começar, vai começar, vai começar Nas mensagens de DJ Felipe Gasparotto Toma, toma, toma Com o DJ Felipe Gasparotto Você não fica parado Ancestos dessa média bom Vai, vai сейчас, vai começar, vai começar, vai é 2021 Vai, vai Vai, vai As mensagens de DJ Felipe Gasparotto Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... A... A... EJ, Felipe Gasparotto, aqui sua festa é garantida. EJ, Felipe Gasparotto, aqui sua festa é garantida. Vai, Chantal! Vai, Chantal! Vai, Chantal! Vai, Chantal! Vai, Chantal! Vai, Chantal! Eita bom, DJ Felipe Gasparotto, você não fica parado Eita bom, DJ Felipe Gasparotto, aqui sua festa é garantida Eita bom Eita bom Eita bom Eita bom Eita bom